Oi, oi gente, meu nome é Jéssica e hoje é uma receita pra testar no cabelo. Pra testar no cabelo, beleza, tudo mais, fica tipo de salão. Fica? Não sei, eu vou testar por quê, porque eu não tenho o que fazer, então. Pera aí, eu tenho que pegar o óleo de coco. Aí você me pergunta, Jéssica, o que vai nessa receita? Tudo que você tem em casa, por isso que eu vou fazer. Aí aqui vai levar o creme de hidratação, maisena, óleo de coco e açúcar. Tá bom, nem todo mundo tem óleo de coco em casa, mas eu comprei pra uma mulher e ele não gostou. Resumindo, tá aqui rolando. Então, vamos lá, vou ter que abrir o suco aqui, mas maldeu o pote, vou esperar o pote secar bem, pra não ficar grudado, né? O que eu vou fazer? Vou pegar uma colher, vou pegar duas colheres, porque eu vou ter que usar uma aqui, dois lugares diferentes. Vamos lá, a mulher pegou o creme de hidratação que eu estou usando aqui, meu cabelo se adapta, sempre se adaptou? Novex, tô usando esse Novex, esse Novex, super babozão, né? Ele é bom, tá? Meu cabelo se adaptou. Aí você põe três colheres. Ah, Jéssica, só três só, que é o suficiente, tá vendo que é bom? Aí você põe mais duas colheres, bem cheia de maisena. Hum, tô botando assim, ó. Uma colher, ó. Do... De mistura isso aqui. Vai direto, só pode. Acho que eu compro, assim, ó. Minha linda, garoto. Agora, vou dar uma colher de óleo de coco. Hoje eu acho que vou colocar açúcar e depois óleo de coco. A gente ali tá que tá. Ela não pode ver eu fazendo alguma coisa aqui, não dando atenção pra ela, que ela quer pegar pano, quer pegar esponja, quer pegar pano. É quanta colher de açúcar? Duas colheres de açúcar. Duas colheres de açúcar. Duas colheres de açúcar. Uma bolha de açúcar. O cheiro já fica meio... É meio doce, sabe? Porque ele é bom. E ó, já virou cremaço. Vamos arrumar no óleo. Mistura. E mistura. E isso aqui, pessoal. Provavelmente esse vídeo vai ser um vídeo curto, então assim, deixa o seu like, comenta, compartilha aqui embaixo. Se vocês gostam de loucuras que eu faço aqui, né? Agora só falta o óleo de coco, né? Agora, uma colher de óleo de coco. Vou botar uma colher cheia. A minha colher colocou uma colher rasinha, né? Eu vou colocar uma colher cheia. E agora mistura de novo. Assim, o cheiro ficou bom, tá? Aquele cheiro daqueles produtos... Salão mesmo, sabe? Não tá com aquele cheiro do Novex. Ficou um outro cheiro, já. Ó, e fica assim, ó. Até maravilhoso, tá? Que é por causa do óleo de coco. Enfim, mostrar pra vocês como está o meu do Mild. E é um vídeo de juba de leão. Assim que está o meu cabelo, né? Marcado aqui. O caos do gachuchinho, né? E fica marcado mesmo. Você falou que isso aqui é aleso, cabeleira, fica como se fosse uma progressiva. Vou descobrir pra vocês depois que eu devia destruir a minha cozinha, né? Posso fazer nada nessa casa. Agora eu vou guardar o óleo e o meu no Vex. E agora eu vou tomar no meu pano, vou olhar no meu capelo. Volto com vocês depois, mentindo o cabelo. Não dizendo pra vocês se eu achei alguma diferença não. Vou lavar o meu cabelo normal com shampoo. E isso aqui, que a mulher falou, né? Você não passa na raiz. Você passa, tipo, um ou dois dedos longe da raiz. Não vou demorar pra passar isso aqui. Vou guardar a minha receita aqui, que eu peguei de um vídeo, né? Então agora eu vou mandar isso aqui, tomar meu banho. E vou ficar com vocês no meu parto. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. E eu falar, vocês nem acreditam. Cara, eu passei o negócio do meu cabelo pra cima do meu cabelo desmaiou. E não é nem zoeira. O meu cabelo tá outro. Olha isso, gente. O meu cabelo tá leve. Leve, 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 leve. Como você faz prancha no cabelo? Faz coisa no cabelo. O meu cabelo tá leve. Eu passei o negócio no cabelo. Não é isso aqui não, tá, gente? Eu passei o negócio no cabelo e meu cabelo parece que desmaiou real pra gente. E eu fiz muito, tá? Eu esqueço que eu cortei o cabelo aqui em casa e o meu cabelo não tá mais enorme daquele jeito. Tirando meio que o cabelo que tá caindo da minha cabeça. Porque até o cabelo era pra cair. Deixa eu ver, né, ó. Faz assim, gente, ó. O negócio entra, tem contato com o teu cabelo, o negócio... Molece. De maneira... Eu quero ver quando secar. Porque, sério, meu cabelo tá até vez mais leve. Não é nem zoeira. Vamos ver depois. Mas, olha... Já gostei. Tá falando. Tô com caspa ainda, pra variar. Vamos ver quando secar, né? Não sei se que não vai ficar escorrido, igual uma progressiva. Mas só o fato de meu cabelo tá leve. É tão bom e meu cabelo parece que custa um quilo. Muito pesado. Minha toalha está encharcada. A minha toalha está encharcada. A mistura, como eu tô falando, a mistura eu fiz muito. Então, assim, eu botaria o quê? Uma colher, entendeu? Porque ainda vai o amazena, o açúcar, o óleo. Então, ele incorpora ali, entendeu? Então, acho que uma colher... Não sei se ainda não vai estar com o meu cabelo. Porque ainda ficou sobrando mais duas colheres ali. Esperando ter três colheres, basicamente. Vamos ver depois. Porque, olha... Eu vou aproveitar. Eu acho que não vai ficar depois. Eu botei lá no pote, né? Não no pote do Nouvex. Eu botei no outro pote lá, que eu já não tô usando. Vou até mandar o André usar. Gente, o cabelo fica cheirosasso. Que eu cheirei muito bom. Não. Na verdade, eu volto com vocês pra falar o que eu achei. Mas, só de olhar assim, parece que tá bom. Vamos ver se o meu cabelo vai ficar desse tamanho. Porque a última vez que usei o amazena, o meu cabelo ficou desse tamanho. Vamos ver mais tarde. Uma hora depois. Fui pela milésima vez. Sem luz. Hã? Desligado. Ventilador. Que estava ligado. Vai vir em live com o marcão. A luz acabou. Mas, enfim. O meu cabelo tá assim, ó. Tá vendo? Eu vou levantar a luz pra mostrar mais pra vocês. Eu fico cega, mas eu mostro pra vocês. Hã? Assim. Assim, não fica. Meu Deus, muita toalha aqui. Ó o vento, que meu tostoso. Enfim, não fica. Meu Deus, liso escorrido. Mas, ele dá uma hidratada muito boa, tá? Aí, se fazer isso sempre, acho que aí, de repente, ele fica bem melhorzinho. Mas, por enquanto, assim. Tá vendo o lavado. Tô sem luz. Pelo menos um beijo. Ó. Um salve. Tá vendo o lavado. Tô sem luz. 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 Não sei que horas a dia vai voltar. Ai, o cabelo tá muito cheiroso, gente. Nossa. Misturou o açúcar com o... O mole de coco. Tô pulindo do cabelo porque tá calor. O que que você quer, hein? O que que você quer? 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 Fala comigo. Fica mordendo meu dedão. Vai ficar mordendo meu dedão. Você quer subir ali em cima? Ai. Olha aí, rapaz. Olha tua unha aí, meu irmão. Quer subir ali em cima? Olha a unha, vagabunda. A gente tá vendo o rio da... Olha isso. Para com essa unha. Tá vendo? Ó. Nossa unha aqui. Ó. Nossa unha. Quer lá ir pra cima? Simba cá. Não tem nada aí. Simba. Falou, voltou a luz Voltou a luz Agora tem que voltar lá Explicar pra mim como aconteceu É isso gente, se você gostou desse vídeo Deixa o like, comenta aqui embaixo se você gostaria De ver no canal A gente cortou a árvore, a gente viu com o meu pai e o meu André Ó Cortou, é isso Um beijo, fique com Deus e até a próxima Tchau Tchau